Eu carrego um aquário com água até a borda Pra derramar sobre a terra que ressecou porque não chora Pra derramar sobre a terra que ressecou porque não chora Eu carrego um aquário com água até a borda Pra derramar sobre a terra que ressecou porque não chora Eu carrego um aquário com água até a borda Pra derramar sobre a terra que ressecou porque não chora Pra derramar sobre a terra que ressecou porque não chora Pra derramar sobre a terra que ressecou porque não chora